Galera, no vídeo de ontem nós fizemos o PC do Rafa ligar com voz. Você usou hoje, Rafa? Hoje cedo você já deu esse comando aqui, ó. Alexa, ligar Máquina Suprema. Ligou, moleque! Vai ligar o monitor agora. É muito da hora, é muito da hora. Só que agora nós precisamos fazer o comando de desligar o PC, porque não é o mesmo processo e o Rafa não consegue desligar o PC dele com voz. Primeira coisa que vamos fazer é isso, e depois vamos tentar integrar todo o setup dele com voz, mano. Essa Nanoleaf aqui, que é o painel de iluminação do Rafa, nós fizemos aqui no canal do zero. Eu criei ela com um componente eletrônico, LED, um pouquinho de programação, e nós fizemos esse dispositivo do zero. Ou seja, ele não tem nada nativo, nós que desenvolvemos. Assim como a luminária de baixo custo do Rafa, que foi bem baratinha, e a mesa dele também, que também tem iluminação, e eu queria fazer ela ligar com um único comando. Cada item aqui, ligar com um comando de voz. Esse vídeo serve pra você que tem um setup da hora, ou tá construindo um setup, e quer integrar os seus dispositivos na Alexa. Mas não são dispositivos oficiais, dispositivos que você mesmo criou. Então bora lá, vamos tentar fazer todos esses dispositivos ligar com voz no setup do Rafa. Vamos que vamos, que tem bastante trabalho pela frente. Pra desligar o PC, o processo é muito diferente não, Rafa. É bem parecido com o processo de ontem pra ligar o computador. Só que agora é outra aplicação. Ontem, nós nem usamos uma aplicação, somente um navegador que nós se logávamos ali, e dava um input de uma informação através de rede. Aqui acontece bem parecido. Só que aqui nós instalamos um software chamado Trigger CMD, que eu consigo adicionar vários tipos de funções no Trigger, como por exemplo, abrir o Google Chrome, ou desligar o meu PC. Entendeu, Rafa? É bem tranquilo. E aí eu adiciono a skill na Alexa do Trigger CMD. E aí nós podemos ligar o PC da seguinte forma. Alexa, desligar maquinário supremo. Muito bem. Entendeu? E já vai desligar o PC. Era só isso? Era só isso. Eu não falei ontem porque eu queria a galera aqui de volta. Galera, é simples. Pra desligar o computador é realmente muito fácil. Pra ligar o computador é um pouquinho mais trabalhoso, porque precisamos habilitar funções na BIOS, e você consegue ver no vídeo de ontem. Mas é realmente tranquilo. E agora o Rafa já consegue ligar e desligar o PC através de voz. O que importa nesse vídeo é que nós queremos ligar todo o cenário dele. E aí é que nós vamos precisar pôr a mão na massa. Então bora lá, bora começar a mexer com os componentes eletrônicos, e entender como vai funcionar a parte de ligar a luminária, a Nanoleaf e tudo mais. Mas antes, Alexa, ligar máquina suprema. Tudo bem. Beleza, já tá ligando. Vamos fazer agora a parte dos componentes. Bom, agora vamos pro setup do Rafa. Vamos tentar torná-lo smart. E mano, quando a gente criou as coisas aqui do setup do Rafa, a mesa com RGB atrás, a luminária baratinha, a Nanoleaf caseira, e até mesmo o suporte de headset impresso em 3D que tem iluminação, eu já pensei que esse momento de tornar essas coisas smart chegaria. Mas mesmo assim, alguns pontos aqui eu vou ter que alterar pra fazer funcionar. A Alexa, ela se comunica com qualquer dispositivo smart. Nesse caso aqui, nós temos uma lâmpada E-Lite da Xiaomi, que ela se conecta no Wi-Fi do Rafa e ele consegue trocar a cor com o comando de voz. Só que isso daqui é uma lâmpada cara, não é uma lâmpada barata. Então, todo dispositivo smart acaba sendo um pouquinho mais caro. E quando nós criamos os nossos próprios dispositivos smarts, que é super possível, nós precisamos colocar um dispositivo que se conecta no nosso Wi-Fi e consegue ser visível pela Alexa. A Alexa consegue enxergar esse dispositivo na nossa rede. Aqui no setup do Rafa, a gente fez a instalação de algumas fitas de LED, que foram essas fitas aqui. Essa fita é a mais barata que tem, é uma fita de LED RGB 5050. É uma fita analógica que tem 3 polos de conexão, um positivo 12V e o RGB. O RGB nada mais é do que o Blue, o Red e o Green. E a mistura dessas cores se transformam em outras cores. E essa fita é barata porque ela é uma fita analógica. Então, a gente não consegue ter um comando preciso da cor dessa fita e nem conseguimos identificar quantos LEDs tem em um metro, por exemplo, dessa fita. Porque ela não funciona assim. Pra ela, pouco importa. Se tiver energia chegando e a indicação de qual cor ela deve acender, ela funciona. A mesa do Rafa foi usado esse tipo de LED, que é o mais barato. Que é controlado por controle. Por controle, por infravermelho, sabe, Rafa? E ele não é possível controlar através da Alexa, porque nós precisamos de um microcontrolador, que é um Arduino, ou nesse caso aqui, esse dispositivo que vocês estão acostumados a ouvir eu falar, que é o NodeMCU ou ESP8266. Ele se conecta no nosso Wi-Fi e ele é capaz de comandar fitas como essa, que é a WS2812B. Uma fita de LED endereçável. Isso significa que nós conseguimos endereçar informações para cada um dos LEDs. Nós conseguimos mudar a informação no código do Arduino ou do Node, quantos LEDs devem ser acesos. E assim vai, porque essa fita, ela é muito mais completa. Só que ela é bem mais cara também. Mas pra fazer isso tudo funcionar, precisamos dessa fita aqui. Esse dispositivo já está com uma fita dessa e um dispositivo desse. A luminária do Rafa também. E a Nanoleaf também. Mas a mesa não está e nós vamos precisar trocar os LEDs. Mas antes, vamos tentar fazer isso aqui funcionar, Rafa? Vamos conectar o Node no PC, vamos ir para os códigos e entender como tudo vai funcionar. Ó galera, já estou com todos os LEDs aqui colocados aqui no suporte de headset. Esse suporte já estava com a fita de LED endereçável. Eu contei 34 LEDs e eu fiz a conexão no meu Node MCU. A conexão dessa fita é diferente, né? É um positivo e negativo e um pino de sinal, né? Que vai mandar a informação de cor e quantidade para iniciar os LEDs. Ele está conectado na USB do PC, porque aqui o Rafa vai alimentar esse suporte com a energia da USB mesmo, porque tem poucos LEDs. Mas não precisa estar com essa porta USB aqui. Ele pode alimentar direto numa energia, numa fonte 5 volts. Que a única coisa que o Node precisa é de energia para se comunicar com a Wi-Fi. Eu estou com o cabo aqui também, porque eu vou fazer o input do código agora. O código é simples, mas eu testei vários, cara, e eu tive muitos problemas. Esse daqui funciona bem, ele usa várias bibliotecas para fazer funcionar. A primeira delas é a da Fruit Neo Pixel, que é a responsável por fazer essa fita se comunicar com o Node MCU. Ele usa uma outra biblioteca chamada ISP Alexa, que é destinada a fazer a Alexa enxergar esse dispositivo como um dispositivo smart, o próprio Node. E as outras bibliotecas de conexão Wi-Fi do Node. Eu fiz algumas alterações, como por exemplo, coloquei a SSID e a password do Rafa, da Wi-Fi do Rafa, né? E também coloquei a pinagem, que está o endereço aqui, né? O pino de dados aqui, de comunicação no Node. Alterei aqui para D1. E o número de LEDs, que foi 34. Já subi esse código e, Rafa, já está na sua rede. Agora, o que a gente precisa fazer? Ir no app do celular e buscar esse dispositivo. A hora que a gente achar, mano, insere ele dentro da Alexa e aí a gente já pode dar o comando. Porque eu já dei o nome para ele também de suporte de headset aqui no código. Então, quando eu falar ligar suporte de headset, vai ligar. Entendeu? Deixa eu pegar o celular. Pega lá. Não encontrou nenhum dispositivo na sua rede, cara? Na verdade, é porque eu fiz merda. Eu troquei o nome, mas eu nem vi o código. Galera, estamos buscando o dispositivo agora. Lembrando que, quando eu falo, assim, sobre as bibliotecas, tudo que tem aqui no sistema do Arduino, né? Que é esse software que eu tenho aberto para mandar o código para o Node. Parece um pouco simples. Mas eu sei que, para quem nunca mexeu, é um pouco difícil. Então, eu vou deixar aí na descrição um link, onde tem algumas diretrizes de como você faz e tudo mais. E você vai entender em mais detalhes. Vamos ver se vai achar? Espero que ache. Uma luz encontrada e conectada. Vamos dar configurar o dispositivo. Vamos selecionar um grupo. No caso aqui é sala de estar, o grupo do Rafa. Suporte headset adicionado à sala de estar. Continuar. Ok. Vamos usar o comando? Vamos ver se liga? Alexa, ligar suporte de headset. Ah, moleque! Alexa, deixar suporte de headset na cor vermelha. Tudo bem. Por que você não fez isso? Alexa, trocar cor de suporte de headset para vermelho. Tudo bem. Nem tudo funciona de vermelho. Alexa, trocar cor de suporte de headset para vermelho. Aê, agora foi. Era o brilho. Eu acho que no código, o brilho muito intenso está dando algum bug devido à energia, alguma coisa assim. Como essa alimentação desse Node não está vindo direto de energia, está vindo pela USB, o brilho muito intenso pode sobrecarregar e aí ele dá esses bugs, ele acaba ficando meio maluco e não consegue entregar o que a gente pede. Vamos ver se é isso. Alexa, ligar suporte de headset. Ah, moleque! Alexa, trocar a cor de suporte de headset para vermelho. Ah, moleque! Isso é demais, mano! E o que é mais legal é que se a gente não quiser falar com a Alexa, eu posso mudar a cor do suporte de headset pelo app. Eu tenho o app aqui onde tem suporte de headset e eu posso alterar a cor, ele identifica a cor que está lá para a cor que eu quiser aqui. Se eu clicar em vermelho, ele vai carregar e trocar para vermelho aqui. E se eu quiser mudar para qualquer outra cor, por exemplo, roxo, magenta, vamos pôr magenta, ele vai mudar aqui, o que é bem legal. Também conseguimos alterar o brilho, eu consigo diminuir e aumentar o brilho aqui, então eu vou diminuir um pouco o brilho, ele vai diminuir um pouquinho o brilho aqui, ou aumentar o brilho do suporte de headset. Isso é muito louco, mano! E agora vamos para os próximos dispositivos. O dispositivo da Nanoleaf, eu vou precisar abrir ali a carenagem para dar o input do novo código, porque o código que o Rafa usava era para comandar via rede com o celular. Agora com a Alexa eu preciso dar o input desse mesmo código, só que alterar tanto a quantidade de LEDs, como também o nome do dispositivo. Vamos tentar fazer isso agora e ver se vai funcionar. É a Nanoleaf e a Luminária, são iguais, não são? São, Nanoleaf e Luminária são iguais, exatamente. Mesmo processo. Mesmo processo, vamos fazer agora e depois vamos para a mesa, mas mano, vai ficar da hora, hein, Rafa? Tudo automatizado. Sabe o que eu estou na dúvida? Será que a gente consegue ligar tudo que está em um único grupo, tipo sala de estar? Tipo, ligar todos os dispositivos da sala de estar. Aí liga o PC, liga tudo, será? Sim. Nossa, vamos deixar para o final isso. Vamos tentar agora fazer a Nanoleaf funcionar. Aqui na Nanoleaf caseiro, o cabo USB serviu só para dar input do novo código com a quantidade correta de LEDs. Aqui estamos falando de 240 LEDs. Então não pode ser alimentado só por USB. Aqui nem vai ser por USB. Vai ser por uma fonte 5 volts que vem direto da tomada, alimenta o Node e aí ele já com energia se comunica a sua rede Wi-Fi. Nós pegamos o celular do Rafa, adicionamos o dispositivo assim como foi feito no suporte de headset. E agora é só dar o comando que eu acho que vai ligar, hein, Rafa? Vamos ver. Alexa, ligar Nanoleaf caseira. Ah, moleque! Mano, isso é muito louco, Rafa. Agora você está ficando com um quarto da hora, hein, mano? O escritório está muito louco. Vamos trocar a cor. Alexa, trocar cor de Nanoleaf caseira para azul. Ah, mano, para. Para, isso é demais, Rafa. Isso é muito louco, mano. Agora vamos para a luminária do Rafa, que é um projeto simples também, é bem tranquilo. Vamos fazer o mesmo processo e depois a mesa. Alexa, ligar luminária. Ah, moleque! Alexa, deixar cor da luminária em roxo. Mano, isso é demais, mano. É demais. Vamos trocar o LED da sua mesa agora, que está o LED analógico e precisamos passar para o digital. Bom, agora eu vou substituir a fita de LED analógica pela digital endereçável aqui de trás da mesa. Lembra que eu falei que eu tinha o fio Red, Blue e Green? E aí eu tinha um positivo. Aqui está os fios das cores respectivas e temos um LED controller aqui, que é uma plaquinha também que recebe sinal infravermelho para mudar de cor via controle e esse tipo de coisa. Mas para o que a gente vai usar não serve. Então vamos substituir toda a fita de LED e essa plaquinha por um load MCU, uma ESP8266 e uma fita de LED WS2812B digital. Bora! Hoje está estranho. Hoje eu não queimei nenhum componente eletrônico, não inverti nenhum fio. Já é 8 horas da noite e nada disso aconteceu. Estranho. Pronto galera, já preparei a fita digital para trás da mesa, eu já soldei a fonte de alimentação no node e na fita. Agora eu vou colocar tudo atrás, preparar tudo, colocar a mesa no lugar e aí a gente já vai ver todo esse cenário ligado e com comando de voz. Bora lá! Alexa, ligar mesa. Muito louco. Alexa, mudar mesa para vermelho. É muito louco isso aqui. Alexa, desligar mesa. Top, é isso aí. Galera, finalizamos toda a configuração do cenário do Rafa. Você me deve um açaí, mano. A última vez você me pagou um açaí, hoje você vai me pagar outro açaí. Configurei tudinho, todos os dispositivos. O que deu mais trabalho foi a mesa, porque eu tive que trocar o LED, mas o restante já estava meio que preparado para isso. Agora, nós adicionamos todos os dispositivos, inclusive o computador, dentro de um grupo chamado Escritório no aplicativo do Alexa. Da Alexa, né? Da Alexa. Quando eu falar para a Alexa ligar o escritório, ela vai ligar. Então, Rafa, antes de eu desmutar ela, apaga a luz aí que eu vou falar. Alexa, ligar escritório. Ah, moleque! É muito louco isso, mano. É muito da hora. Ela ligou tanto a luminária, como o PC, como a mesa ali atrás, a Nanoleaf, o suporte de headset. Mano, isso é muito louco, muito louco mesmo. PC iniciando e agora eu vou trocar de cor. Alexa, trocar cor do escritório para vermelho. É demais, não é, Rafa? Rafa, você me deve dois açaís, mano. Até feita, até feita. Olha isso, mano. Que da hora. Alexa, desligar luz do escritório. Agora você pode dormir, Rafa. Alexa, boa noite. Boa noite. Amanhã tem mais. Ainda bem que você sabe, Alexa. Amanhã tem mais. Se a galera comentar que quer mais, né, Rafa? A gente pode fazer mais coisas também. Mas encerramos por aqui. Você curtiu, Rafa? Ficou muito feliz, de verdade. Ficou muito legal, né? Você acorda agora, fala ligar escritório. Seu escritório já liga. Você não precisa apertar nenhum botão. Isso é muito louco, né? Porque nós fizemos tudo isso de uma forma muito prática. Tanto para ligar o PC, principalmente, que nós não gastamos nada, além da Alexa. E os outros dispositivos, por mais que o Node é um pouquinho caro, custa 25, 30 reais. As fitas de LED também não são tão baratas. Ainda assim, é bem mais barato do que um produto oficial smart, né, Rafa? E ficou muito da hora. Espero que vocês tenham curtido. Eu gostei de fazer. É um vídeo que dá bastante trabalho, mas é legal. É divertido você ver as coisas funcionando. Comenta aí embaixo o que mais vocês querem ver usando a Alexa ou usando outros produtos smart para a gente conseguir fazer eles funcionarem com comando de voz. Compartilha com seu brother que sonha em ter um setup igual esse do Rafa que nós construímos do zero. Se você não viu o vídeo, vou deixar linkado aqui em cima também para você ver. Foi bem legal. Nós construímos tudinho do zero mesmo. Deixa o like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. E é nóis, galera. Alexa, desligar escritório. Top. Alexa, boa noite. Uma boa noite. Muito obrigado. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.